Vamos chegar até o Bico do Papagaia, vamos fazer uma trilha, o caminhão lá é um pouco fechado, aqui como a Aerta ainda está no centro urbano, vamos seguindo para lá. A gente vai pegar aqui oito quilômetros, o Bico do Papagaia fica a 1.200 metros de altitude acima do nível do mar, o Bico do Papagaia é o ponto mais alto do estado de Pernambuco, aqui a Aerta da Cândida. Fique acompanhando o vídeo até o final, tem uma trilha que a gente vai fazer, lugar muito bonito lá, uma visão muito bonita. Eu peço também galera que vocês vejam o nosso vídeo, se inscrevam, dê seu like, nos ajudem nessa jornada aí, para você curtir e você não paga nada, e também para se inscrever também não paga nada. Eu agradeço, fico grato a você, se inscrever e dar o like. Aqui a gente segue em frente, aqui novamente em frente. Aqui a direita é um condomínio. Aqui quando continuaremos, pegamos a direita, aqui na frente tem uma placa, Bico do Papagaia, Furna de Lages, Cacimba de São João Neco e Vila Espírito Santo. E vamos nós. E vocês observam que é... Uma estrada estreita, só dá para passar um carro, se vir um carro de lá para cá, a gente vai ter que parar para dar passagem. E se vir uma moto também, a gente tem que parar. E tem que andar aqui devagar, porque o Júlio do Piru anda muito rápido aqui. Tem lugar que a gente não vê, rumo ou alguma coisa. Mas é, já está começando um lugar bonito, um lugar lindo. E aí, já está começando um lugar lindo. A estrada aqui, ela é feita de pedra, mas a prefeitura colocou do lado de outro, fiz asfalto. O carro tem que dar menos, mas ainda, a gente ainda aceita o carro balançar bastante. Aí, tem que andar aqui na velocidade de 20, no máximo 40 quilômetros. Vem uma moto, a moto já parou para mim passar. Porque a estrada é estreita. Obrigado. O caminho é estreito mesmo. Aqui, a gente vai encontrando também muita, muita residência. Tem gente que nasceu aqui há, sei lá, 40 anos atrás, 50 anos atrás e ainda reside aqui. Tem gente aqui com 80 anos morando aqui. E tem muita gente que morou aqui e hoje não está mais aqui numa cidade de triunfo. Se encontra em São Paulo, se encontra no Rio de Janeiro, no Paraná, em Recife. Aqui, eles têm muita plantação. Tem manga, tem jaca, azeitona. Eles criam aqui também galinha, bode, boi. Tem a vida pacata no centro, né? A vida mais tranquila do que a vida agitada da cidade, do centro urbano. Pode observar que aqui em frente tem uma casa do street, tá, né? E isso aqui também, aquela porta amarela, é um tipo um vasinho. Vende bebida, essas coisas. Vou fechar essa vaga. Vem uma moto, parou. Parou. Mais residência. E também acontece de ter quatro, cinco casas juntas, porque todos são parentes, né? Irmão, irmã, punhado, essas coisas assim. Essa estrada também, ela dá acesso à cidade de Princesa Isabel, na Paraíba. Não é muito transitável, porque a estrada não é boa. Tem outra moto aí. Mas... Andando devagar, a gente chega. Pra quem anda no troller, não tem estrada ruim, né? Vão lá. Boa aí, dá. Boa aí, dá. Boa aí, dá. É um trajeto de oito quilômetros. Do centro urbano de Triunfo até o Vítico Papagaio. Vem um carro aí na frente. Vamos dar encostada por aqui. Ele encostou lá. Vamos lá. E aí, dá uma encostada e ele passa. Passou. É uma trilha, né? Que nós estamos fazendo aqui. Um lugar bonito. Aqui, como o Triunfo fica localizado em cima da Serra da Barborema. Não é um lugar quente. É um lugar frio. A gente está mais ou menos... A... A gente está a oito horas e vinte e cinco minutos. O sol está começando a esquentar agora. Mas a temperatura aqui é em torno de vinte graus, por aí. Porque a gente está no verão, né? Outra residência aqui do lado esquerdo. Outra residência aqui do lado esquerdo. E vamos subindo Vocês têm observado também Que a gente só faz subir Que a gente está indo com o bico do papagaio A gente sobe e desce Mas a gente sobe mais do que desce Daqui onde a gente já está Já dá pra ver o bico do papagaio Mas a câmera não dá pra chegar lá Galera, eu dei uma paradinha aqui Pra mostrar pra vocês Como aqui é a região Que tem muita pedra Eles aproveitam as pedras Pra fazer calçamento E fazer muro também Aqui a estrada Eles calçam com pedra E fazem também Esse muro Com pedra Agora o incrível Desses muros É que ele não usa cimento E sim, eles usam barro Pra assentar uma pedra na outra Aí depois de um tempo Chovendo, a água batendo O barro sai todo E fica só as pedras É incrível Não usa nada de cimento Só pedra Uma coisa Interessante Uma engenharia Eles aproveitam muito a pedra Faz muito muro E faz Calçamento também Na 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 divisa De uma terra pra outra De um proprietário pra outro Na divisa De De um proprietário pra outro Eles fazem Esse muro de pedra Você pode observar aqui Vai seguindo Aqui de um lado E do outro Coisa interessante De se ver Aqui galera Como os muros são feitos Eles não colocam A pedra padrão Coloca pedra pequena Pedra grande E um em cima do outro Sem Cimento Né E fica bem feito Galera Aqui também É um poço Né E também Todo na Na pedra Construído Todo na pedra Tem muito aqui Nessa região Esses muros de pedra E o incrível Que eu estou falando É que eles não Usam cimento Né E sim Eles usam Quando está construindo Usam barro Pra pedra ficar fixa Uma na outra Com o decorrer do tempo A chuva vai batendo E vai tirando barro Fica só pedra com pedra Muito legal Tem muito aqui Nessa região Essa estrada também Ela é transitada Tanto no inverno Como no verão Né O pessoal Transita aqui O ano todo Aqui vamos Entrar à direita Tem uma moto Está aí na frente Já parou E vamos subir Paisagem muito bonita Aqui né Aqui outro cinto Casa muito antiga Então E aí 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 Lembrando a vocês que o Vigo do Papagaio Fica 1260 metros de altitude acima do nível do mar Fica localizado a 8 km do centro urbano de Triunfo E aí É considerado o ponto mais alto do estado de Pernambuco Pico Aí aqui Tem umas placas Indicando Bico do Papagaio Bem-vindo Contém para a natureza Preserve E aqui a gente pega para a direita Aliás para a esquerda Perdão Pega para a esquerda E aqui a gente já vai subindo Direto para o Bico do Papagaio Aqui a gente já está na reta final A estrada aqui é toda na pedra Para a gente chegar até em cima no Pico do Papagaio Subindo Pagazinho O carro balança Aqui é um cacimbão Aqui a gente está Caminhando em cima de uma pedra Uma trilha muito boa Um lugar bonito de se ver Natureza Tem chovido aqui Em Triunfo O mato está todo verde Apesar que a gente está no verão Mas O mato tem um aqui que está todo verde Muito bonito desse jeito A riqueza Choveu O amicotou Pranto milho Pranto feijão Pranto uma fava Cria uma galinha Mas quando não chove Que o tempo fica seco Fica ruim para tudo Aqui vamos subindo devagarzinho Aqui vamos subindo devagarzinho Já está andando em cima de uma pedra Aí na frente já está o Pico do Papagaio Vamos subindo devagarzinho Vamos subindo Estamos chegando no final Aqui a reta final Chegamos E daqui de cima Nós estamos contemplados com essa visão belíssima Muito bonito pessoal Muito bonito de se ver Dá um giro aqui com o carro Visão muito bonita de se ver Aqui realmente a gente respira a natureza É isso aí galera Até aqui Ao Pico do Papagaio Vocês vão ter que contratar Uma van dessa Uma veraneio A veraneio Aí você contrata E o motorista ele traz até aqui Estou aqui com o nosso amigo Júnior Júnior como é que uma pessoa chegando na cidade de Triunfo Como é que ele faz para chegar até aqui Para chegar até aqui Contrata o nosso carro A gente faz os três pontos aqui O Pico do Papagaio Furna dos Holandeses Cacimba de Honé O valor do carro é 150 150 reais A pessoa vem Seis a sete pessoas Vem sete pessoas E coloca no carro aí Certo Vem sete pessoas E o passeio dá uma duração Durabilidade de duas horas e meia a três horas A três horas de passeio aqui Você leva o pessoal a três pontos turísticos Valeu Júnior Aqui está o telefone do nosso amigo Júnior Chegando aqui em Triunfo Ligue para Júnior Que Júnior faz um City Tour com vocês aqui no Fonte Turístico Vale a pena pessoal Pessoal Chegando aqui no Bico do Papagaio Você vai ter esse ponto de apoio Que é uma lanchonete Certo Você chegando aqui Você vai Vai Ter a opção de comprar umas lembranças Para levar Para seus familiares Para seus amigos Temos aqui os licores caseiros Provei Muito bom Tem cachaça também Tem rapadura Rapadura Que é doce mas não é mole Mais lembrança Muito legal para você levar Cactus As plantas Natural Aqui em cima A imagem do careta Que é um símbolo do carnaval De triunfo E também chegando aqui Você vai se encontrar Com Dona Patrícia A pessoa muito simpática É a dona daqui da lanchonete Dona Patrícia Os licores aqui A gente tem de qual sabor Bom dia A gente tem de café cremoso De jaca Uma cachaça raizada De jatobá Jabuticaba De maracujá Pitanga E hortelã E vários outros Isso pessoal Muito bom esse licor Ela tem a degustação aqui Você pode provar Se você quiser uma cerveja Ela tem Se você quiser um bode guisado Ela tem Faço na hora Um bode sertanejo Muito bom Entendeu? E uma galinha de capoeira também Isso Se quiser a gente improvisa Improvisa E você chegando aqui Ela vai lhe dar atenção Vai lhe mostrar O bico do papagaio Com toda certeza As cidades vizinhas Ela lhe mostra tudo Uma pessoa muito simpática Uma pessoa Vale a pena você chegar aqui E conhecer a dona Patrícia Ok Estamos aqui no bico do papagaio Entre o Pernambuco Aqui chegando aqui Você vai encontrar essa antena Que é uma antena Da antiga Deptelpe Aqui embaixo Era o tipo Amorcharifado Da antena Essa antena pessoal Ela está desativada Aqui Você vai encontrar uma praca Deixe seu amor Leve seu lixo Não deixar o lixo para trás Aqui vamos dar uma subidinha Dá uma subidinha Aqui outra praca Controla a natureza Preserve Estou de acordo Preservar a natureza Aqui Nós estamos No pico Mais alto De Pernambuco A 1260 metros Do nível do mar Uma vista muito bonita De se ver Aqui em frente Aqui em frente Não sei se vocês dão para ver É a cidade É a cidade de Princesa Isabel Na Paraíba E aqui a direita Que eu acho Que não vai dar para ver É a cidade de Afogados Da Engazeira Pernambuco Aqui nós estamos Aqui estamos Na divisa de Pernambuco Com a Paraíba E aqui a esquerda Voltando A 8 quilômetros Está a cidade de Triunfo Pernambuco Galera Chegando aqui Você se encontra Com essa imagem É uma obra de arte Que É um símbolo Do carnaval De triunfo Que é o careta A imagem bonita Né Careta Uma vista Muito bonita Galera De se ver Muito bonita mesmo O bico do papagaio Aqui Dando uma descidinha Vamos ver Outra vista Bonita daqui Aqui embaixo Tem um sítio Olha só Que reside aqui Tem outro sítio Ali Tem outro sítio Ali Muito bonito Galera De se ver Muito bonito mesmo Aconselho a vir aqui Pessoal Vindo aqui Em Triunfo Pernambuco Não deixe de vir Aqui no bico do papagaio Um lugar muito bonito De se ver Uma vista Muito linda Tchau 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 Tchau